Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu não sei se eu tô bom. Hoje eu tô me sentindo uma macaca de laboratório. Ai, fubacinho, não acredita. Eu vim aqui pra testar hoje um negócio que pinta o cabelo de azul com pasta de dente. O quê? Com pasta de dente, fubá do céu! É a hora que eu vi e falei, meu Deus do céu! Ele pode tá com os dentes cariados, podre, caindo. O importante é tá com o cabelo azul. Eu vou até mostrar pra vocês, fubá, pra vocês não acharem que eu tô inventando. Veja esse vídeo junto comigo. Olha lá, fubá! Colocar a pasta de dente na cadeia dela. Pasta de dente azul. Passar de qualquer jeito. Vão chasquear! Bicarbonato de sódio por cima. Dá uma penteada como quem não quer nada se passar o pente na cadeia, né? Agora vai pegar um prástico. Vai envolver tudo, que é pra nenhum piôio escapar na hora, né? Que vão ser testemunha. Agora vão cortar. Nessa parte de cortar, nós vamos pular, que eu não tô precisando cortar cabelo. Tá super bem cortado já. Ó, agora vão colocar uma toalha por cima do cabelo dela. Vão pegar Red Bull. Vão chasquear Red Bull na toalha da cabeça dela. Eles ainda não tão contentes. Eles vão pegar um secador. Vão esquentar o couro da cabeça dela. Olha a hora que tira, fubá do céu. Tcharam! Ai, meu Deus do céu! Olha lá, fubá! Pois é isso que nós vamos tentar fazer hoje. Eu quero sair daqui com o cabelo azul, 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 mais azul que uma periquita no deserto. Se bem que meu cabelo tá tão assim, fubá do céu, que ele vai parecer o pelo do sovaco da esmorfete, né? Quem lembra da esmorfete, tá no grupo de risco. Gente, antes de eu começar a pintar meu cabelo azul, se inscreva nesse canal, então! Fico tão desgostoso que saber que tem gente jaguar assistindo aí que não tá inscrito ainda. Se inscreva, fubá do céu! Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, Aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, pra todo mundo pintar o cabelo. Aperte o sininho também pra ele avisar vocês se tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá! Que hoje nós vamos sair daqui linda, azul e japonesa. Gostaram da viradinha? Bom, primeiro vamos começar aqui, então, com a pasta de dentro. Peguei lá no mercado, fui abrindo pasta por pasta, fubá! Até achar uma que seja azul, porque nós vamos pintar o cabelo de azul, né? Pois tem um abuso e um sabão azul aqui, você não tá querendo deixar a roupa limpa de azul também, não? Imagina se eu pegasse daquela Colinos branca, eu ia sair daqui com o cabelo branco que nem um anciã. Fura uma bruxa do 71. Aliás, quem lembra da Colinos, querido? Tá no grupo de risco. Eu acho que o mundo começou a desandar depois que tiraram a Colinos do mercado. Daí nós fomos obrigados a passar as outras pastas, que nós não queríamos. Gente do céu, olha lá, ó, bem azul mesmo. Quer dizer, tem umas partes brancas pro meio, mas o importante é azul. Olha, se não falar, é azul. Vão passar tudo aqui, fubá do céu. Eu tô sentindo só berro de peonho. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Nossa! Eu tô sentindo refrescor. Meu Deus do céu. Será? Ai, que dó do tubo de paz de dente. Mas vai fazer o quê, né? Tudo pelo bem da ciência. Não sei o que que as pessoas inventaram que tem vontade de ficar com o cabelo azul. Deve ser foguinho no fiatrã, né? Porque não olha o negócio desse. Toma cuidado pra não pingar no zóio, fubá. Senão ele vai ficar azul que nem o zóio da Xuxa. Ninguém quer isso, não imagina que não quer, né? Se ficasse... Ai, meu Deus do céu. Tá queimando. Bom, já passei a paz de dente azul. Parece que ficou meio branca. Mas, gente, vocês são testemunhas, ó. Aqui, ó. Tá azulzinha. Essa era a mais azul que tinha a produção, pelo amor de Deus. Pois não dá certo. É eu que passo vergonha aqui. Bom, tá passado, fubá. Agora, o que que eles fizeram lá? Eles pegaram o bicarbonato de sódio. O vendido bicarbonato tem que estar em todas, né? E chasquearam aqui por cima. Eu não vejo a hora de... Ai, meu Deus. Caiu tudo. Ai, foi tapa a boca. Gente, o que que tá acontecendo? Imagine, você vai num salão finíssimo do Abner Matias pra ele pintar seu cabelo de azul. Ele faz uma anarquia dessa na sua cabeça. Não é pra vidrar o zóio e avançar no Abner? Não é oi. Eu com ele ia rolar naquele salão, grita. Deixa eu pentear agora. Pergunte se penteia. Ai, ai, ai. Ai, gente do céu. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Acho que os pioi grudaram, assim. O pente não é possível. Ah, vou ser bem sincero. Sem seu pentear, sem meu cabelo, eu vou ter que pôr uma peruca azul, né? Não dá pra pentear, fubá. Nem que fiquem as mechas azuis. Gente, o céu tá queimando minha cabeça. Tem um espanador azul aqui também, porque você não vai tirar a poeira da casa. Vai que ela fique azul, vagabundo. Gente, mas tá esquentando, tá pererecando. Tem piões dançando samba no meu cucurucu. Agora, eles colocaram um prástico filme. Vou colocar uma sacolinha, porque pergunte se tem prástico filme aqui em casa. Mas pobre se vira, né? É a mesma coisa, fubá. A diferença é que um foi comprado, o outro foi ganhado no mercado. Mas os dois vêm do mercado. Ó, pôr a sacolinha aqui. Gente do céu. Nossa, mas que pobre isso, né? Eu tô parecendo aquelas mulher que fez permanente, mas só que tem que lavar a roupa, não tem pra onde escapar. Taca a sacolinha na cabeça e lava uma caieira de roupa antes que o marido chegue. Quem é da época do permanente já sabe, né, querido? Agora, fubá, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma toalha. Eu vou colocar uma toalha azul, que é pra ajudar no experimento. Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Pegar um... Como que fala? Esse grampinho? Pra segurar a minha toalha. Pera aí. Deixa eu colocar aqui certinho. Gente, eu não tô parecendo aquelas benzedeiras que cortavam cobreiro bravo? O que que é o corte? Cobreiro bravo. Meu Deus. Eu tô parecendo aquelas mulher lá da Arábia, né? Daí veio meu marido árabe, deu um tapa na minha boca, vou parar de gritar. Agora, fubá, o que que eles fizeram? Eles pegaram o Red Bull e colocaram um negócio desse de chasquear. Então, o que que eu vou fazer? Ai, gente, tá queimando minha cabeça, juro pra vocês. Parece que uma vaca que chupou house, lembeu minha cabeça. Sinto muito, mas não tem Red Bull. Mas tem uma tubaína aqui, querida, que é quase a mesma coisa. Que Red Bull, na verdade, é praticamente uma tubaína. Só que eles colocam a sebalena dentro, né? Que é pra deixar a gente ser elétrico. Sebalena não, como fala? Ai, quem sabe o que que é sebalena, já sabe, né, querida? Levantou a mão, Jesus puxa. É... Cafeína, não é sebalena? É uma tubaína com cafeína. Porque, ó, gente, 15 reais o negócio é Red Bull? Não é porque é Red Bull que dá asa que o meu dinheiro vai sair voando, né? Então, eu vou colocar esse caninho aqui na tubaína. Que deve ser o gás que faz acontecer alguma coisa. Se bem que essa tubaína é da semana passada também. Mas não há de ser nada. Gente, minha cabeça tá gelando. Acho que deve ter piões com ranho seco, assim, joia de gelado. Uma hora queima, uma hora gela? O que que tá acontecendo? Deve ser o cabelo ficando azul, né? Pois tem uma chinela azul aqui também. Tô louca pra deixar uma tatuagem azul no lombo de alguém hoje. Vadiu. Quando tirar meus piões vão tá azul. Anil. As lendas serão pérolas azuis andando pela minha cabeça. Então, vamos chasquear bem aqui? Nossa, gostoso. Hum... Gente, eu não fiz coisa de sabão semana passada com isso? Tem que moiar bem, fubá. Não podia a Red Bull tá patrocinando esse vídeo agora? A dona close-up? Olha, tô molhando bem, fubá. Nossa, vai... Tá esquentando, gente. Parece que tá ficando azul agora. A pia tá lá cheia de louça e tem um detergente azul aqui. Por que você não vai deixar a louça azul lá também? Tá tão gelado que em vez de ter piões vai juntar pinguim na minha cabeça. Peraí, que tu parou de chasquear, parece? Ah, não. Chasqueou bem. Tem que ficar molhadinho, fubá. Olha o que que eu não faço por causa do seis. O seis estime eu. Dá uma benzida no seis que é pra vocês deixarem o like no vídeo. Pronto. Tá bem moiado, será? Ai, eu vou moiar mais porque eu quero bem azul, fubá. Pronto, agora tá moiado. Meu Deus do céu. Tá mais moiado que cama de criança que passou café à noite. Quando a gente jogava na cama, a mãe falava que a gente tinha passado café. Gente do céu, vocês não sabem a reação química que eu tô sentindo aqui dentro. Tem alguma coisa acontecendo. Eu não sei. Eu não sei o que que é. Agora, fubá, nós vamos pegar o secador de cabelo. Olha aí, enroscou aqui. E vamos esquentar a cabeça, que é pra reagir o produto que tá gelado. E agora com o cabeloado e ficar azul. Azul é a sacolinha que eu arrumei pra jogar no lixo o cabelo desse reganhado na hora que cai tudo. Será, gente do céu? Tô com medo. Mas eu vou ter que fazer. Peraí. Ué? Acabou a força? Cortaram aqui? Aconteceu, produção? Alguém me traga o secador que funciona? Ai, meu Deus. Queimou o secador e minha cabeça empedrando de gelo. Só faço vergonha nessa fita. Ai, extensão que não presta. E agora? Ai, arrumou aqui. Espera aí. Vamos lá. Espera aí que eu só vou jogar meu cabelo pro outro lado. Agora vai, fubá. Torce por mim. Gente, meu cabelo tá cheirando pior e cozido com mempa. Mas tá... Ai, agora tá queimando. Tá queimando o Brasil. Ai, Senhor. Nossa Senhora. Tem hora que queima, tem hora que gela. Gente, eu já não sei de mais nada. Eu tô ficando louco aqui. Bom, agora o cabelo tá azul, fubá. Não é possível um negócio desse. Vou tirar junto com vocês aqui. Pra ver a situação. Ai, meu Deus. Vocês tão temerosos? Eu tô... Ai, vai agora, fubá do céu. Tem que ficar azul os cabelos. Vou ver agora, junto com vocês, fubá do céu. Ai, parece... Gente, eu tô vendo a raizinha azul. Espera aí. Vamos tirar então. Gente, vocês tão vendo alguma coisa azul aqui? Olha lá. Se põe pra cima, para. Meu Deus. A mulher mentiu, fubá. Ai, minha cabeça tá queimando. Tá pegando fogo. Mas tá gelado. Eu não sei. Eu tô confuso. Eu vou morrer. Olha a situação do meu cabelo. Parece uma formiga. Gente do céu. Eu falo, gente do céu. Devia ter um advogado que caçasse as pessoas que metem na internet. Olha. Eu fui iludido. Ai, meu Deus. Tá queimando minha cabeça. O que que eu falo? Eu preciso lavar urgente essa cabeça minha. Bom, pelo menos deve ter matado o pior, né? Quem já sobreviveu? A latinha de neocídio que passa na cabeça. Põe o baninho. Põe no sol pra coarar. E se a criança se mexer, leva uma chinelada. Sobreviveu a qualquer coisa. Fubá do céu. Eu preciso terminar esse vídeo. Tá queimando. Ai, tá queimando. Gente. Eu espero que vocês tenham se divertindo esse vídeo. Olha que o meu cabelo. Ai, meu Deus. Foi até no zóio. Foi igual que o meu zóio ficasse... Aqui embaixo tem playlist. Meu Deus do céu. Dê uma olhada. Traga a sua vizinha, Fubá. Que é muito importante. Não faça feiura pra mim. Olha o sofrimento que eu tô passando. Aqui do lado tem dois itens pra vocês ver, Fubá. Dê uma olhadinha nos dois. Se você é de gostar. Muito obrigado por assistir. Eu tá aqui. Sorria sempre, Fubá do céu. Nem que a sua cabeça esteja pegando fogo meio misturado com o gelo. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo, senhor. Glória de hoje. Você não lava isso. Tchau, tchau. Olá.